Olá meus doces, tudo bom com vocês? E vamos para o nosso terceiro dia da nossa Semana das Delícias aqui no canal. E hoje vocês vão aprender um maravilhoso pudim gelado de leite ninho, gente. Pensa num pudim delicioso, super fácil de fazer e ele fica lindo pra você servir pra sua família, pra quem você quiser aí na sua casa. Se inscreva no meu canal caso você é novo por aqui, não se esqueça de ativar o sininho das notificações e dar o seu like que vai me ajudar muito na divulgação do meu canal. Vamos lá? Espero que vocês gostem. E você vai precisar de 400 ml de leite, eu estou usando leite em temperatura ambiente mesmo, não precisa estar quente nem gelado. Duas xícaras de chá de leite em pó, uma caixinha de leite condensado, aquela caixinha de 395 gramas, e duas caixinhas de creme de leite de 200 gramas cada. Nós vamos usar também um pacotinho e meio daquela gelatina em color sem sabor, tá? É um pacotinho e meio. E aqui eu vou usar cerejas, mas é opcional, só pra decoração. A primeira coisa que a gente precisa fazer é dissolver essa gelatina. Então eu usei 10 colheres, colheres de sopa de água e vou hidratar aqui a minha gelatina e depois levar ela no micro-ondas por 15, 20 segundos, tá bom? É bem rapidinho e aí ela já vai estar bem dissolvida pra gente colocar na nossa misturinha com os outros ingredientes e bater no liquidificador. Aqui então você vai colocar o leite, o creme de leite, o leite condensado e o leite ninho. É só colocar tudo junto no liquidificador e bater por mais ou menos 3 minutos a 4 minutos, na velocidade média a alta, tá? E eu vou mostrar pra vocês aqui no vídeo como que eu faço. Eu bato um pouquinho e depois, em seguida, já coloco aquela gelatina que a gente dissolveu no micro-ondas. Depois que você assistir esse vídeo, eu quero que você coloque aqui nos comentários se você fez, se você já experimentou, né, alguma vez um pudim assim. E depois que você fizer aí na sua casa, conta pra mim como que ficou, se a sua família gostou, tá bom? Quero saber de vocês. E também quero recomendar aqui um canal de receitas do meu tio, que é o Receitas do tio Ronaldo. Ele ensina muita coisa gostosa lá pra vocês. Então, vão lá no canal dele, se inscreva também, dá o joinha e compartilhe. Feito isso, eu vou usar a minha forma que eu tenho aqui. Essa forma é super prática, porque esse meio dela sai, então na hora de desenformar, ela ajuda bastante. Mas, mesmo assim, eu tô untando essa forma com óleo. Você pode usar outra forma também que você tiver em casa, tá bom? De silicone, de plástico ou de alumínio, tanto faz. Aí você unta, eu tô untando aqui com óleo. E, em seguida, a gente já coloca a nossa misturinha que a gente bateu no liquidificador. Tampa, se você não tiver a tampa, você pode colocar papel alumínio, né? Fecha com papel alumínio. E vamos levar na geladeira por, no mínimo, seis horas. Bom, eu deixei o meu pudim de um dia para o outro. Então, eu fiz uma tarde e eu só vou desenformar ele no outro dia. No caso, que eu filmei pra vocês aqui, já era outro dia. Então, ele passou a noite toda na geladeira, tá? E ele fica bem firminho por conta da gelatina incolor. E lembrando que tem que ser um sachê e meio, tá, pessoal? E agora, eu vou virar aqui. E com essa forma, ela fica bem prática. É só tirar esse meio. E aí, o pudim já sai prontinho. Olha que lindo, gente! Que graça que ficou o nosso pudim gelado de leite ninho. Bom, agora aqui eu vou decorar com algumas cerejas. Você pode decorar do jeito que você quiser. Se você quiser peneirar o leite em pó em cima, se você quiser colocar morangos, fica muito lindo. E vai aí da sua criatividade, do jeito que você quiser fazer. Eu fiz essa opção pra você, tá? Tô mostrando aqui essa forma. E essa caldinha que sobra da cereja, eu joguei por cima pra dar um sabor. Mas você pode fazer aí do jeito que você quiser. E agora eu vou mostrar bem de pertinho pra vocês como que ficou lindo o nosso pudim. E vou cortar pra vocês poderem ver a textura, né? Que fica, como que ele fica, esse pedaço. Que eu vou tirar aqui pra vocês. Gente, fica muito saboroso. Muito gostoso, tá? Lembrando aí que essa opção da cereja vai de gosto mesmo, se você quer. Se não, só o pudim mesmo já é maravilhoso, tá? Olha aí que textura bonita. Que gostoso. Gente, façam na sua casa, muito fácil. Vocês viram? Só juntar os ingredientes, bater no liquidificador, esperar ele gelar e fica pronta aí pra você servir pra sua família. Olha que delícia. Muito, muito maravilhoso esse pudim. E antes de encerrar esse vídeo, eu quero mostrar umas fotos pra vocês do mesmo pudim que eu fiz um outro dia. E eu decorei com cerejas com talo. Ficou bem bonito também, tá? Como eu falei, olha que bonito, gente. Dá pra você decorar também com morangos. Ou, sem nada mesmo, ele já é maravilhoso. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa receitinha. Se inscreva no canal. Não esquece do joinha. E espero vocês no próximo vídeo. Beijinhos!